Nunca mais, não sou mais feliz contigo Não consigo E onde estás? Por sempre Encontrei um novo amor Encontrei um novo amor com uma sentada diferente Ela brota na piqueira e fica olhando pro meu pente Toma frente, toma frente É mais um anoso amor Toma frente Toma frente, toma, 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 toma Nunca mais, não sou mais feliz contigo, não contigo E onde estás, consegui Encontrei um novo amor Encontrei um novo amor com uma sentada diferente Ela brota na pequena e fica olhando pro meu pente Toma, pente, toma, pente Toma, toma, pente Destrói, 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 destrói Oi! Toma, 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 pente Grava essa mídia! Oi! Toma, pente, toma, pente Toma, pente, toma, 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 pente Toma, pente, segurou!